Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver uma reportagem inédita, da captura à comercialização, um projeto inédito para a pesca artesanal no Rio Grande do Sul está realizando o monitoramento do bagre. E além dessa reportagem, nós vamos também reapresentar outras que foram destaque em 2019. Veja também, em Bozano, grupo de mulheres destaca a importância das plantas bioativas. No município de Casca, agroindústria de farinha de milho garante geração de renda e sucessão familiar. E o resgate de uma receita tradicional guardada por uma família há quase um século. Um projeto inédito para a pesca artesanal no Rio Grande do Sul está sendo realizado no litoral norte do estado. O monitoramento pesqueiro do estuário do Rio Tramandaí está realizando o monitoramento do bagre. Confira na reportagem. Vida de pescador é assim. Todo dia pega o barco e sai para pescar. No estuário do Rio Tramandaí, todo pescado passa pela equipe do Seclimar. Então, o nosso trabalho aqui nos trapiches de monitoramento, tanto no trapiche de Rimbé quanto no Tramandaí, as nossas rotinas diárias são acompanhar a chegada dos pescadores, fazer uma breve entrevista com eles sobre o esforço de pesca que eles realizaram no dia. E assim que eles chegam com o pescado, a gente identifica as espécies e faz as medidas biométricas, seja o tamanho ou o peso da espécie. Nós fazemos essa distinção e uma das características delas é que a gente tem que acompanhar dentro da boca delas, em cima do palato, e daí a gente consegue diferenciar, trazer as características dessas espécies. Então, na chegada dos pescadores aqui no trapiche, nós perguntamos o nome do pescador, se ele pescou sozinho ou com algum ajudante. Esse ajudante precisa estar cadastrado no monitoramento, o número da baliza, se é no trapiche de Rimbé ou Tramandaí, o número de peças, porque isso é importante no esforço que o pescador utiliza para capturar os peixes. A altura da rede, hora de instalação, que ele pôs a rede na água e hora que ele tirou. E claro, o tamanho da malha, que vai acabar interferindo na captura dos peixes. Aqui nós temos a espécie, a quantidade, no caso, de 1 até 25. Caso ultrapasse essa quantidade, 25 indivíduos, nós só fazemos a contagem dos indivíduos e pesamos. O monitoramento pesqueiro do estuário do rio Tramandaí é um projeto da Prefeitura Municipal de Imbé, executado pelo CECLIMAR, em parceria com diversas instituições. Bom, esse projeto tem uma longa data, já há mais de quatro anos, quando foi publicada uma lei proibindo a captura de bagra em toda a costa brasileira, porque essa espécie está ameaçada à extinção. O que significa isso? Significa que no futuro, se os níveis de captura continuarem como estão, no futuro não muito distante, essa espécie pode desaparecer, ou chegar a níveis críticos que possam colocá-la em risco. Então, quando existe uma lista de espécies ameaçadas à extinção, ela proíbe a comercialização e a captura dessas espécies. Isso se chegou a esse dado a partir de dados, principalmente dos desembarques de bagra no Rio Grande, que declinaram drasticamente nos últimos 30 anos. Então, os pescadores aqui de Tramandaí e de Imbé alegavam que aqui tinha muito bagre. Então, a colônia Z39, aqui de Imbé, junto com a Prefeitura, entraram numa ação judicial na nona vara federal, alegando que aqui tinha muito bagre. A juíza entendeu, então, a partir dos dados da lista de espécies ameaçadas e todas as leis que existem para a proteção das espécies, ela entendeu que existe uma lei, ela precisa ser respeitada, mas se tem uma contradição, então ela entendeu que tendo o Seclimar aqui na região, o Seclimar deveria realizar um estudo de médio prazo para entender se realmente tem muito bagre ou não tem. A gente ainda não sabe. O que a gente sabe? A gente sabe que é uma área aqui de reprodução. Então, todos os bagres entram, pelo menos uma grande parte da população aqui na volta, entra no estuário, entra aqui nas lagoas para se reproduzir. Então, obviamente, nesse momento de congregação, os bagres se juntam e aí, às vezes, a gente vê vários bagres juntos. Mas é como nós ir para abróleos e dizer que tem muita baleia que podemos caçar. Ou seja, eles estão justamente congregados para reproduzir. O monitoramento do bagre teve início em outubro de 2019. A gente abriu a pesca monitorada a partir de pescadores que foram cadastrados nas suas colônias, na sua colônia, no seu sindicato. Então, o sindicato verifica a documentação e nos passa uma lista. Esses pescadores são pescadores profissionais que estão habilitados para pescar. E aí, se os pescadores, então, que estão devidamente cadastrados, que são pescadores profissionais, que assinaram um termo de compromisso dizendo respeitar as regras, puderam começar a pescar bagre. E até onde eu sei, é o único lugar do Brasil que a pesca do bagre é legal para pescadores cadastrados. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque os pescadores puderam comercializar aqui no Trapiche, a céu aberto, sem precisar se esconder, se serem ilegais. A Patran acompanha o desembarque de forma muito tranquila, ninguém marginalizado. Então, isso é algo muito bom, porque o pescador está ganhando autoestima de novo. Devagarinho, começa a fazer eles se acostumarem, que eles têm que confiar no projeto, que os dados deles são muito importantes para a gente saber se realmente eles vão poder pescar ou não. Porque a ideia é pescar sustentavelmente. Para nós, esse projeto caiu como uma luva. Se não fosse o projeto hoje, ninguém estaria pescando bagre. Porque o bagre está em extinção, como se diz, né? E o projeto veio ajudar a nós em uma pesquisa. Nós, pescadores, fizemos a pesquisa para o projeto. Eles vão anotando as espécies, tamanho, peso. E a gente vai ganhando um dinheirinho, né? Com esse projeto. Se não fosse o projeto hoje, os pescadores hoje estavam todos quebrados mesmo. Dá uma tranquilidade chegar aqui com o bagre e saber que não está sendo ilegal. E chega com o bagre aqui, pode ter fiscalização aqui. A gente não está ilegal. Temos tudo certinho. A gente anota, exanota aqui a quantia que a gente pega. Nós anotamos em casa também. A gente tem um caderninho em casa específico só para isso. O dia que pesca, a hora de botar a rede, tamanho, altura, quantos bagres, quantos quilos. Após o processo de medição e pesagem, os pesquisadores selecionam alguns indivíduos para análise no laboratório de pescado, onde realizam outros registros para a identificação e controle da espécie. Tem que fazer uma marcação do ponto mais estreito, dessa placa óssea aqui, e a gente faz umas fotografias. É uma das características para diagnosticar as espécies de bagre que ocorrem na região. A gente percebe que ela tem essa diferença entre sexos. O macho é mais angulado, é mais reto aqui, e a fêmea tem uma nadadeira mais lobada. E essa é uma característica que os próprios pescadores já conseguiram identificar. E todas as informações, tanto de reprodução, quanto de crescimento e idade, elas são muito importantes para a gente fazer o manejo da pesca. Ou seja, não basta só a gente saber a quantidade de peixes que estão sendo pescados no estuário, a gente também tem que saber com que idade que eles vão amadurecer, qual que é a longevidade deles, quantos filhotes eles podem produzir ao longo da vida, a época de reprodução, todas essas informações são bastante importantes para a gente conseguir chegar a um ponto, então, nós temos uma quantidade X de indivíduos no ambiente e quantas que nós conseguimos realmente explorar. Ou seja, a gente precisa estudar toda a biologia, seja reprodutora ou de idade e crescimento da espécie, para chegar a esse ponto. Então, a gente consegue retirar tantos indivíduos por ano do ambiente aquático, de maneira que ele vai conseguir se restabelecer e ter sempre o pescado o ano todo. Então, é um conjunto de informações que a gente precisa obter para chegar no manejo da pesca da região. O registro dos profissionais de pesca é realizado através dos sindicatos e colônias de pescadores. A nossa luta pela questão de que o monitoramento tem que abranger todas as nossas lagoas, todo o nosso estuário, para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso. E a responsabilidade nossa, enquanto sindicato, enquanto colônia, é acompanhar o processo, dando legitimidade ao projeto. O projeto conta com o apoio e participação de diversas instituições. E nós enxergamos o que nós estamos reivindicando a nível estadual. Ter um senso estrutural sobre o que está se pescando, ter uma estatística pesqueira. E, principalmente, ter condições de abrir a discussão nas espécies que estão dentro das listas proibidas, das proibitivas, faz com que a gente, através desse subsídio de informações, onde estão participando os dois municípios, faça com que a gente consiga avançar nessa discussão que fez que a categoria tivesse um declínio na sua renda, no seu trabalho, pela questão da ilegalidade de capturar uma espécie que estava proibida. Então, a legitimação de ocorrer esse monitoramento da pesca traz para os pescadores da localidade, da região, um potencial gastronômico, econômico, município, e ajuda o setor pesqueiro a trazer a visibilidade da atividade. Nós temos que preservar, primeiramente, esse nosso ecossistema e a importância dos nossos pescadores, desde a formação cultural do nosso município, baseado na pesca, principalmente, esta preservação e essa atenção especial que nós temos com os nossos pescadores, na preservação da legislação e também das milhas da nossa costa, também é muito importante. Que nós possamos atender os interesses que sejam comuns com relação à pesca do bagre, à pesca das espécies, principalmente, para que nós possamos ter o sustento, principalmente do nosso pescador artesanal, desse pescador que vive exclusivamente da pesca, portanto, esse é o nosso engajamento e é isso que nós esperamos, que nós possamos, cada vez mais, termos a abundância dos nossos pescados na nossa costa litorânea. Eu acredito, eu, que lá no final do projeto a gente vai conseguir identificar isso, que é possível se ter uma pesca sustentável dessa espécie, que conforme determinação de épocas ou até de limitação, talvez, de esforço de pesca, mas que a gente tenha realmente a pesca sustentável. A Ematera atua na comercialização e certificação do pescado. A gente certifica, então, a gente garante que esse peixe que está sendo pescado no monitoramento vai chegar às peixarias e vai chegar ao consumidor com a qualidade, com a garantia da inspeção do sim do município. As peixarias que estão cadastradas hoje, a gente tem peixarias em Cidreira, Tramandaí, em Imbé, Xangrilá e Capão, todas elas têm o sim como prerrogativa para poder estar comercializando esse bagno que está sendo capturado aqui para, então, ser feito esse estudo. E ele vai, então, para o comércio da forma legal e a gente, como a Ematera, a gente garante a certificação desse pescado. Esse trabalho foi feito, então, com os dois municípios, com a Ematera de Tramandaí e com a Ematera de Imbé por fazer parte da bacia do rio aqui, a entrada do canal. E Tramandaí e Imbé, então, coordenando, emitiram essas licenças para as peixarias, então, dos outros municípios vizinhos e os colegas dos municipais de Cidreira, Xangrilá e Capão também dão apoio na questão de ir lá e garantir que esse pescado que está chegando é desses pescadores que estão no monitoramento. Bom, o papel da Ematera é bastante importante porque ela se comprometeu dentro da ação judicial que corre na Justiça Federal de fazer o acompanhamento dentro do projeto da parte da comercialização desse pescado do bagre, porque é um peixe que está em lista de espécie ameaçada de extinção, então, ele precisa ser todo monitorado, essa comercialização, e a Ematera, então, assumiu esse compromisso pela sua história de extensão pesqueira que ela faz aqui no litoral norte, né? São quase 20 anos de trabalho com a pesca, tendo, então, a credibilidade da instituição. Implica em fazer todo um acompanhamento dos blocos de nota que são tirados tanto pelo pescador quando entrega o peixe aqui na peixaria, quanto também pelas contranotas, né? E as notas de estoque que as peixarias vão organizando e mantendo guardadas para que os nossos colegas da extensão venham aqui e sempre façam monitoramento acompanhando o quanto entrou e o quanto está sendo comercializado e o quanto tem de estoque. Isso é uma forma de controle para evitar a entrada do peixe pescado de forma ilegal, né? Porque o peixe que está sendo entregue aqui é só o peixe monitorado dentro do projeto. Nesse estabelecimento, localizado às margens do rio Tramandaí, o pescado vem direto dos pescadores através desse porto. Aqui é realizada a industrialização e a comercialização para restaurantes locais. Nós temos bastante clientes atrás do filé de bagni e nós não poderíamos comercializar cada proibição, como agora está liberado nessa pesquisa. Para nós, acho que vai ser muito bom. Com essa participação aí da Ematera, ficou muito bom para nós, comerciantes, trabalhar com o bagni. Bom, o projeto para dar certo, para ele ter o sucesso nos seus objetivos, ele depende muito da conscientização das pessoas. Principalmente o pescador profissional, ele precisa entender que ele tem que declarar o que pesca, pescar nos locais certos, com os petrechos de pesca certo e nos tempos adequados. O pescador amador, ele também tem que saber que o bagre é uma espécie ameaçada de extinção, então ele tem que não direcionar a pesca para o bagre e se capturar algum bagre, soltá-lo. E durante a piracema, que é a época reprodutiva, eles têm que estar muito conscientes que qualquer anzol que estiver na água pode estar prejudicando um bagre. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência, porque se não, a gente precisa apelar para a fiscalização. E a única forma do projeto funcionar é ter uma fiscalização pesada, uma fiscalização contundente e frequente, o que eu acho que pela educação ambiental a gente vai tentar chegar nesse caminho, tentar conscientizar as pessoas de que todo mundo pode pescar o bairro de forma sustentável, na época certa, no momento certo, e com os petrechos de pesca certo. Mas eu considero que está sendo um sucesso, porque a primeira vez que eu vim no trapiche, logo que começou o monitoramento, e eu vi os pescadores com o barco cheio de bagres e a patran acompanhando, sem ter que prender ninguém, sem o pescador ter que se esconder, sem ele ter medo de ser abordado, para mim, isso me dá uma satisfação muito grande, ver que todas as instituições que estão correndo, batalhando, para que isso dê certo. E a gente está fazendo isso pelo pescador, e nós no Seclimar temos ainda uma outra motivação, que é manter preservadas as nossas lagosas, e a gente sabe que a gente pode explorar de maneira sustentável esses recursos, pode gerar empregos para o município. Depois do intervalo, em Bozano, o grupo de mulheres destaca a importância das plantas bioativas. A gente já volta! Música 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 Música